Em Malhação, Rony está muito intrigado com uma questão. Afinal, quem é o verdadeiro pai de Tonico? Apesar de Tato assumir a paternidade do filho de Keila, a verdade virá à tona com a entrada de um novo personagem na história. Saiba tudo sobre a novela Tim da Globo com o Notícias da TV. Curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Durante uma viagem para Santos, a garota conheceu Deco e teve com ele uma noite de sexo sem compromisso. Porém, ao voltar para sua casa, ela logo descobriu que esperava um bebê. Para ajudá-la, Tato se ofereceu para fingir ser o pai da criança. Depois do nascimento de Tonico, ele realmente assumiu esse papel. Porém, Keila nunca se sentiu totalmente confortável com essa situação. Com a ajuda das amigas, ela descobrirá que Deco trabalhava como guia de expedições pela Amazônia e o reconhecerá em fotos dessas viagens. A garota vai conseguir o número de celular do rapaz e começará a trocar mensagens com o ficante. Ele a convidará para uma nova viagem, mas a mãe adolescente dirá que vai se apresentar numa festa junina da escola onde estuda. Deco aparecerá de surpresa no lugar e os dois vão se reencontrar. Keila não vai mais conseguir manter sua farsa. Logo, ela terá de revelar a todos que o guia turístico é o verdadeiro pai de Tonico. O que o próprio Deco também não sabe. A situação ficará bastante complicada para Tato, já que os ex-ficantes terão um revival. As cenas serão exibidas nas próximas semanas em Malhação. E aí, como será que fica a situação de Keila? Comente aqui no vídeo. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo. E aí, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. E aí, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV.